Os estados que têm acompanhado esse caso aqui na tela da Recó TV Manaus. A gente está aqui com a Rita de Cássia, ela que é tia da Débora e vai contar pra gente sobre essa situação. Dona Rita de Cássia, a gente tem acompanhado o caso, sabe sobre tudo que aconteceu, principalmente o fato de que o principal suspeito era o pai da criança, o Gil Romero. Conta pra gente sobre essa relação. Como é que era? Ele assumia a relação, dizia que não iria assumir essa criança, como é que era? É, ele não assumia a relação pelo fato dele ser casado. E quando ele soube da gravidez, ele negou o tempo todo, não quis mais saber da Débora, negava que não era o pai, falava pra todo mundo que ele não era o pai da criança. E de uns tempos pra cá ele começou a procurá-la pra dizer que iria cuidar do bebê, que iria ajudá-la financeiramente, mas que não registraria a criança pelo fato de, pra não ter o casamento prejudicado. E, por certas vezes, ele andava ameaçando ela, chegou a levá-la pra uma área de Matagal pra intimidá-la. Isso aconteceu em junho desse ano, foi a primeira vez que ele teria tentado matar ela? Isso, a primeira vez. Como é que foi essa situação? Ele chamou ela pra lanchar e levou ela, não levou pra um lugar onde seria a área de lanche, e sim pra uma área de mata. E quando chegou lá, pedia que ela abriu-se o porta-mala. E ela disse que não abriria o porta-mala, saíram do carro, ele abriu o porta-mala, e quando ela abriu o porta-mala, ela viu um estilete lá dentro, e ela se debateu e tudo, conseguiu pegar esse estilete, ameaçá-lo. E então ele não fez nada, voltou com ela e deixou ela no local, porque ele não ia na casa dela. Agora, desculpa lhe interromper, agora depois que isso aconteceu, a Débora chegou a relatar pra alguém, pra mãe dela, que tinha sofrido essa ameaça, relatado pros irmãos, pros primos, pros tios, ela chegou a falar com alguém sobre isso? Ela falou com a mãe, e a mãe pediu que ela não tivesse mais nenhum contato, porque até então não teve mais contato físico, só era por mensagens, por áudios, só por telefone, e ela não teve mais contato, mas quando ela contou isso pra mãe dela, a mãe dela disse que ela não atendesse mais ele de jeito nenhum, e ele insistia, continuou procurando por ela. Agora, nessa insistência que gerou esse resultado final muito trágico, nesse último sábado foi a última vez que ele entrou em contato com a Débora, ele teria proposto pra ela, dizendo que a situação já tinha se resolvido, ele iria, sim, ajudar a Débora a sustentar a criança, só que, na realidade, era apenas uma emboscada para esta jovem de apenas 18 anos. Por volta da meia-noite, a Débora entrou em contato com a mãe dela pra falar que iria se encontrar com o Gil Romero. Sim, por volta de meia-noite e meia, a Débora entrou em contato com a mãe dela, que estava no trabalho, e falou que o homem havia ligado pra ela, e que estaria trazendo uma quantia em dinheiro pra ela ajudar, queria conversar com ela, e ela iria até a esquina, onde ele estava aguardando por ela, pra receber essa quantia em dinheiro. A mãe até pediu que ela não fosse, porque tinha medo de alguma coisa, mas ela insistiu e foi, porque ela disse, mamãe, eu só vou até lá, pego esse dinheiro e volto. Esse dinheiro, ela compraria um berço, as coisas pra criança? Ah, sim, o choval do bebê praticamente já estava todo pronto, porque quando ele rejeitou a criança, toda a família acolheu, a família toda estava ajudando, e o bebê já tinha as coisinhas, mas ainda faltavam algumas coisas, né? O bercinho já estava montado, mas faltavam aqueles lençóizinhos, aquelas coisas de berço, né? E foi pra isso, ele falou que ele daria esse dinheiro pra comprar essa parte que estava faltando, essa parte do choval que estava faltando. Mesmo com essa conversa, ele já demonstrava que ele estava mal intencionado? Acredito que sim, porque ele sempre ameaçava, sempre negava, pras outras pessoas ele dizia que ele não era o pai da criança e difamava ela, e era assim. Agora, depois que ela desapareceu, na madrugada, de sábado pra domingo, durante todo o domingo, a Débora não entrou em contato, não mandou mensagem. Como é que foi pra família estar nessa situação, à procura de Débora? Bom, quando a mãe dela chegou em casa, que não a encontrou, ligou várias vezes, o telefone não atendia mais, o WhatsApp não... a última visualização dela foi à meia-noite e 25, da madrugada de sábado pra domingo, e não atendia mais. Inclusive, eu tentei ligar várias vezes e não atendeu. E a mãe ligou pra ele, né? E ele falou que não a tinha visto, que era mentira, que ela não tinha saído pra encontrar com ele, que ele não tinha ido encontrar com ela. E a gente foi alarmando todo mundo, né? Os irmãos chegaram aí no estabelecimento dele, ele estava lá, ele estava lá com a esposa, negou tudo, mas depois que os irmãos saíram de lá, ele fechou esse estabelecimento e nunca mais abriu. Sumiu. Sumiu também. Sumiu, e sumiu. Não se ouviu mais. Agora, no momento que a família chegou aí lá no bar, onde o Gil Romero trabalhava, que fica ali na zona leste da capital, certo? Quando vocês foram lá, até lá, ele demonstrou algum tipo de nervosismo? Ficou alterado, nervoso? Houve algum sinal que você pudesse identificar? Sim. Meus sobrinhos, os irmãos dela foram lá e quando começaram a conversar com ele, ele se atrapalhava muito, meu sobrinho diz que ele se atrapalhava muito e que a mulher intervia, defendendo. Cada vez que ele ia falar alguma coisa, ele se complicava mais e dizia, negando, o tempo todo negando, mas muito nervoso, muito atrapalhado. Aí, depois dessa situação, vocês continuaram ainda tentando localizar o corpo da Débora, saber o que havia acontecido. Na casa, nesse local, no bar, onde o Gil Romero, ele tinha esse empreendimento, a polícia chegou aí lá? Como foi que a polícia descobriu o corpo da Débora? A polícia foi lá hoje, porque um dos comparsas dele mora próximo à casa da família da Débora. E ele ficava passeando por lá. E na terça-feira à noite, ele fugiu de lá. Então, quando a polícia invadiu hoje, ele estava lá dentro, ele estava escondido lá dentro. E daí em diante, a polícia o levou e logo depois o corpo foi encontrado. Agora, Bate, para você que está acompanhando a gente também de casa, o local onde o corpo da vítima foi localizado fica em uma área de mata fechada, na zona sul de Manaus. Agora, por coincidência ou não, é um local que fica apenas poucos metros do local onde o Gil Romero trabalhava como vigilante. Fica muito próximo do local onde ele trabalhava. Ele tinha conhecimento daquela região, conhecia aquela área de mata fechada, sabia que poucas pessoas circulavam por ali e dificultaria o trabalho da polícia de localizar o corpo da vítima, só que a polícia conseguiu encontrar. A polícia conseguiu encontrar, muito triste, o corpo já... O que sobrou, né? Porque não sobrou muita coisa da Débora. O que você chegou a ver aqui no Instituto Médico Legal? Eu vi um esqueleto, com poucos cabelos... O cabelo dela? O cabelo. O cabelo consta que é o dela porque é o cabelo longo, cacheado, igual o dela. A Débora tinha os cabelos muito longos, bem cacheados, o brinco e uma parte do vestido, que a própria mãe reconheceu. Então, esses foram os detalhes que vocês conseguiram identificar para dizer que sim é a Débora? Sim, é a Débora. Os dentes estão quebrados, então precisa de exames mais detalhados, né? E a polícia está vendo isso, o pessoal do IML está vendo isso. Mas o que tudo consta assim, a mãe viu e a mãe reconheceu, a gente acredita que é ela, porque as partes ainda, vestígios humanos que aparecem, são muito compatíveis com ela. Muito semelhantes com a Débora. Muito semelhantes, muito semelhantes. Agora, como é que fica o sentimento da família de receber essa resposta? Já tinham se passado mais de três dias e agora é uma resposta que, com certeza, vocês não gostariam de ouvir, gostariam que ela estivesse viva, afinal, era uma jovem de apenas 18 anos, um futuro todo pela frente, e principalmente também que carregava uma nova vida, né? Como é que é para você essa situação? A parte onde seria a barriga, a gestação, só se vê um ossinho de crânio de bebê. Então a gente acredita que seja ela mesmo. Agora sim, é uma sensação muito ruim, uma revolta muito grande, porque... Então é isso, Bati, esse é o relato da família, a gente conversou aqui com a dona Rita de Cássia, ela que é a tia da Débora, infelizmente essa é uma resposta que nós temos que trazer aqui do fim trágico dessa jovem de apenas 18 anos.